Vamos aqui no Rio de Janeiro Essa aqui é minha tia querida Primeiro vamos apresentar a Tia Malene Seja bem-vindo ao canal da Priscila Mello Mãe é a Tia que o hotel Samuel Esse garotinho abençoado aqui Pensa no garoto abençoado Não deixa o pai e a mãe de cabelo branco É uma benção de Deus Estamos aqui no shopping como sempre Tia Malene está gostando de ficar no Rio de Janeiro Ou aconteceu alguns incidentes aí Como o trovão raio E ficou dois dias sem luz Ela ficou sem luz E sem água na casa da minha avó Misericórdia Tia Malene Mas que eu sei que trouxe de São Paulo Essa situação aí que está no Rio de Janeiro Não é fácil não Agora vamos degustar aqui essas empadinhas de frango Catupiry, camarão e Tia Malene Está aqui com fome, não vou nem falar muito com vocês E aqui tem o nosso suco De manga com maracujá E tem aqui meu marido Com fome porque eu parei rapidinho Para mostrar para vocês Então não sai daí não, não deixa acompanhar o vlog até o final Não pule os anus que muito ajuda aqui O nosso canal Tô aqui brincando com tela Mas eu tô brincando com tela Chegamos em casa agora Tia Malene virou criança Porque ela ama a netinha dela, a Aninha E qualquer hora dessas Quando eu for para São Paulo Eu vou mostrar para vocês aí no canal A netinha que ela ama Tem quantos aninhos, tia? Só a netinha E o Teu Samuel tem quatro Ela tá aqui brincando de bolinha de sabão E não sabe nem fazer um biquinho É um biquinho lá Para poder fazer bolinha Vai, tia Bota força aí, tia Até o Teu Samuel consegue Eu sou brava aí O Teu Samuel tá todo feliz aqui com a tia dele Eu falei com o Teu Samuel Que é a avó dele Eu falei para poder pegar mais amizade Praticamente é a primeira vez, né, Tia Malene? Que o Teu Samuel vê você Porque a tia Malene já faz uns quatro anos Mais ou menos que ela não vem no Rio Sendo que ela sempre vem Mas devido à pandemia Ela deixou de vir Porque ela sempre vem visitar a minha avó Que é a mãe dela E a minha tia Ela é irmã do meu pai E cunhado da minha mãe E é o contrário E quem é casado com ela É irmão da minha mãe Trocou, né? Um irmão Casou com... Como é que é? Nem sei explicar como é que é Como é que é, tia Malene? A história? Meu irmão casou com... Que irmão, que irmão? Não pode não Você pode... Tia Malene, que história é essa, mãe? Irmão com irmão Explica direito o negócio aí, tia Malene Explica A sua mãe e seu pai E eu errou a mãe Nem sabe o que está falando Meu Deus do céu, misericórdia Ai, Tia Malene Ai, eu falei assim Tia Malene dorme aqui em casa Pelo menos de uma vez Porque ela já vai embora Hoje, tia Malene Nós estamos gravando aqui Dia 20, tia Malene? Dia 21 Dia 20 De novembro 21, 21 Nem ela sabe Nós estamos aqui numa terça-feira Dia 21 de novembro Ela vai embora No dia 25 Então, assim Ela está cheia de lugar para ir Ela tem que ir na casa das irmãs dela Para visitar Faltou energia Faltou energia, coitada Nessa situação de tempestade aqui Eu falei para ela que Ela veio de São Paulo para cá Para o Rio Para poder trazer esse tipo de situação Eu falei brincando Porque eu tenho intimidade com a Tia Malene Como fosse uma mãe para mim Então, eu tenho intimidade para falar isso Eu fiquei brincando com ela Tia Malene, pelo amor de Deus Não traz chuva, não De novo, não Quando você vier, não Pelo amor de Deus Ai, está aqui Voltando a ser criança Vamos fazer agora um café Se bem que nós comemos lá No shopping Lá que eu mostrei para vocês Um suco com empadinha E aqui em casa Nós vamos comer agora Um cafezinho da tarde Um misto quente Então, é isso Acompanha esse vlog Até o final Daqui a pouco nós voltamos Para falar com vocês Negócio, que perigo Peguei na hora Eu falei, não vou te dar Família, eu voltei aqui Porque eu não aguento Com a minha Tia Malene Ela veio aqui Pegou o brinquedo Do Teu Somel Que estava ali na parte de cima Do armário O Teu Somel pediu Para poder ela pegar E simplesmente O Teu Somel Deu uma carreira Nem percebeu Sabe onde o Teu Somel foi? No banheiro fazer pipi Aí ela procurando O Teu Somel, cadê? Aí o pai dele falou Se o Teu Somel está no banheiro Porque ele é esperto Ele é inteligente Agora, o que eu achei incrível É que a Tia Malene Achou isso aqui No meio dos brinquedos de Teu Isso aqui é um estilete Só que a Tia Malene Não sabe Que isso aqui É de brincadeira É umas pecinhas Que eu comprei Para o Teu Somel Eu esqueci o nome Dos brinquedos Que eu comprei para ele É um monte de ferramenta Aqui tem serrote Ela não viu Tem serrote Tem martelo Então a Tia Malene Não sabe Ela ficou assustada Eu falei, meu Deus Que perigo Esse estilete aí No meio dos brinquedos Do menino Gente E pior que eu acreditei também Até o pai dele pegou Eu falei, o que é isso? Aí o pai dele falou assim Para mim Amor, como que pode Deixar o estilete ali Dentro dos brinquedos Do Teu Somel E aí O que acontece? A Malene está aqui Com a vida que pediu a Deus Pensa a pessoa Que tem uma vida boa Vem lá de São Paulo Para poder brincar Com o Teu Somel Porque é uma pessoa Que gosta de criança Tem paciência E ela está Para colocar água Nós não tomamos café É mais ou menos isso Gente de vampiro Isso Meu marido Fica zoando Minha tia Porque ela coloca Um monte de coisa No xarope Porque ela ficou com pena Porque como eu estou espirrando Toda hora Ela falou assim Eu vou fazer um xarope Para você Então eu vou aqui Tomar um pouquinho Desse caldinho Que tem aqui Do xarope caseiro E ela falou Que tem que espremer Um limão Então é o que eu vou fazer Agora que eu já tomei Mas daqui a pouco Eu vou tomar novamente Serra, 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 dor Canta Olha para a tia Olha para a tia Serra, 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 dor Vai ficar horas Serrando Porque não Vai ficar horas Vai, Tel Vai, Tel Serra, serra, serra E estava cantando Serra, dor Fala Vai, canta A tia Malene Canta Vai amor Canta aí Serra, 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 dor Vai Ele estava cantando Serra, serra, dor Vai Ele sabe cantar O pai dele canta para ele Essa música de serra, 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 dor O pai dele fica brincando com ele Serra, 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 dor Vamos Olha, serra Então só é uma graça Não, estou falando Tem que estar conversando direto Perto dele É, até mesmo Para ele começar a falar Começar a conversar Interagir Ele quis falar Com certeza Ela foi uma besteira já Jogando uns brinquedos lá dentro Por isso esses brinquedos Que estavam aqui fora Eu não deixo lá dentro Porque ele faz muita bagunça Chama Alene Do lado ao contrário, filho Do lado ao contrário, amor É Canta Serra, 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 dor Canta Canta Vai mamãe ver Serra, serra, dor Serra, serra, dor Canta Vai amor Canta, meu amor Ah, mamãe quer ver Canta 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 Ele quer que você faça Tia Marlene Ele gosta tudo da facilidade Esse barrigudo Gosta tudo da facilidade Só de cueca Com a vida que pediu a Deus Ele tem essa vida boa Tia Marlene Tia Marlene A conversa está boa Mas vai comer lá Come lá O seu misto Lá um cafezinho Não permite isso não, tia Ensina ele a guardar o brinquedo Não vai ficar cheio de brinquedo Lá na sala E vai todo mundo cair lá Não vai dar certo não, tia Melhor guardar Ih, não, teu Samuel Não faz isso não Joga lá não É, tem que ensinar teu Samuel Guardar os brinquedos Porque ele guarda Nas terapias Porque ele chega em casa Ele não faz isso, minha mulher Guarda Lá não corre O negócio não fica frouxo não A chica em casa Ele quer fazer essa bagunça toda Quer botar todos os brinquedos lá Já tem um monte de brinquedo lá, tia É, melhor guardar Isso aí aqui fora É melhor Vai lá, Téo Guardar, vai Ajudar a tia, vai Vai Ih, gente Em vez de guardar Vai pegar as coisas Que tá aí dentro Lefantinho Fala Olha Fala pra tia Marlene Que isso aí é avião Tá na sua mão Avião Fala, amor Avião Vai, avião Vai pousar o avião Vai, amor Tá tudo molhado A costa dele Acho que é sua, ó Ajudar a tia Tia vai dar outro Vem aqui Quer outro? Deixa eu lavar esse Peraí, peraí Vai passando por bar pra gente É, e desse jeito O Samuel está aqui ajudando a tia dele Sem ninguém pedir Ele pegou na mão dela a colher E colocou ali Na parte ali onde coloca os talheres Então o Samuel está aqui ajudando a tia Marlene A tia avó Ele não consegue nem lavar direito nada Guarda esse Onde você vai guardar esse? Mostra pra tia Onde é? Ih, dá licença Inteligente Viu? Tia Viu como é que ele sabe? Vai guardar o prato E isso Ele está vendo que está torto Ele tem essa preocupação Ele é totalmente correto Deixa eu lavar esse copo em cima É, a tia agora vai lavar o copo dele O copo dele é complicado de abrir Deus me livre É o copo preferido de tel Samuel Tá cheio de chocolate E ele está ali curioso Com o olhar ali totalmente enfocado E meu pezinho pisando 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 Pesando Pesando Tá pisando no pé da tia Marlene, tira daí o pé dele, tia Marlene Meu pezinho Tira daí, tia Meu Deus do céu Tira o pé dele daí, tia Ai, ele está achando graça aí Está achando que é brincadeira Um negócio desse Não, mas a faca é perigosa É, pode não, filho É muito perigoso A faca é um perigo O Samuel está assim, ajudando a tia dele Dando atenção A tia dele daqui a pouco vai embora Quase não vai ficar aqui Você quer lavar? Nossa, ele quer lavar Ele sabe lavar, tia Marlene Ele sabe lavar Nossa, você lavou Lava aí Ele sabe lavar, viu? Chique Com certeza Vamos tampar agora? Vamos? Cadê a roupinha dele? Cadê? Ah, tampa aqui Joga fora essa água, bebê Jogou? Vai, joga a água assim Agora tampa Tem que fazer um barulhinho Ensino pra ele, tia Você tem que fazer um barulhinho Porque não fecha Tem que fazer barulho Você quer lavar a louça também? Nossa, agora quer lavar a louça? Não, aí não, filho Aí não, amor Quer lavar? Ele quer que eu peguei Isso, tá inventando moda aí, tia Marlene Tá inventando moda Isso, ele quer lavar Então vamos ensinar ele a lavar a louça Atrapalha dois, menina Olha aí Que legal Fala Ê, filha A mamãe tá gravando você, amor Vai mostrar pra família Vai mostrar pra família Que você sabe lavar a louça Pra sua tia, Patrícia Pra sua prima Daniel Pra Aninha Mostra pra Aninha Aninha também sabe Não sabe, tia Marlene? Onde a Aninha tá lavando louça? Não sabe não? A Aninha não sabe Não pode deixar de ter sua mel Vai lá pra São Paulo E em breve vai ensinar a Aninha Vai Vai pintar o caneco os dois, gente Só Deus da nossa vida, hein? É mesmo Só Deus pra ter vizinho de corde Vai pintar os caneco Que legal, ó Tá vendo? Nossa, que legal Olha Que chique É Lava agora Vai Isso, lava Faz assim, ó Nossa, o teu é trabalhador É, muito trabalhador Isso aqui é o teu, puxou Não sabe quem puxou Saúde, puxou o avô O avô dele e o pai dele Olha, onde guarda isso? Não vê onde você guarda Vai deixar aí? Vai deixar aqui do lado? É isso aí, garoto Pera que a tia vai pegar o outro agora É, deixa a tia ir, amor Deixa a tia colocar esse pra você É, eu dois tô aqui na saga do crepúsculo Tá aqui Só Deus sabe quando que eles vão terminar de lavar a louça Depois de amanhã eles terminam aí essa louça Segura com a outra mão Vamos trabalhar É pra trabalhar É, eu nunca vi isso Ele pensa que é brincadeira Lava a louça Isso, lava Que maravilha Ensina pra ele, tia Malé Para de ficar botando vasilha suja Dendo uma amada, tia Malé Fala com ele aí Não se põe Não pode colocar não Não pode sujeira que saiu, tá vendo? Vai lá Tem quantidade de gente aí, tia Malé Nem tá Seita tem gente nenhum Que isso Não, pelo amor de Deus Faz sujeira Fala no futuro Deus me livre Que isso Também dá pra tanto Tem sujeira aqui também Faz direito Que isso Desde pequena A tia já tá escravizando o menino Meu menino Aprenda direito Desde pequena escravizando o garoto Desde escravizando o meu filho Pelo amor de Deus Aprenda Coitado Tá dando pra mim Tá dando pra mim lavar A tia Malene Me falou que Théo Aprendeu a lavar A panela Que isso Só falta só arear a panela Misericórdia Tá meio amarelada Mas depois a mamãe vai arear Depois a mamãe vai Que legal Mostra pra mamãe Nossa Ela tá com a língua pra fora Que lindo Gente Olha pra mamãe lá Lava a mamãe Pra que ver você Que lindo E do lado Ele vai lavar do lado também Tia Malene Lava aqui Lavou ele virou E dentro E dentro Na parte de dentro Fica olhando Que isso Muito inteligente Ele virou aqui Vai Tia Malene Tá ensinando Tia Malene Tá ensinando Vai amor Vai Mostra meu pé aqui De novo De novo Meu Deus do céu Tá difícil a situação Que peso Tá Tá E agora quer que ligue Tia Malene Isso Ele quer enxaguar Isso Quer que você liga a torneira aí Que legal Olha Deixa ele coisar tia Ele sabe Ele sabe Ele sabe Acho que ele sabe Vai Sim vai amor Tem que tirar espuma Filho Tem que tirar espuma Vai Vira Vira amor Vira É A tia vai ensinar Fazer que nem a linha Ela fala Ela vai falar tudo Vai ficar sem mês O que você vai aprender Ela vai falar tudo Perigosa Não precisa nem pagar fono Porque a tia Malene Vai ensinar pra ele falar Ah faca é um perigo É Não precisa nem pagar fono não Ela já começou a falar Ele vai começar a falar É Vai começar a falar Se Deus quiser Em nome de Jesus Vai falar tudo É verdade A faca não pode não A tia Malene Escondiu Porque é perigoso Faca não pode Isso aí Perigosíssimo Lixo Deixa a tia bater aqui Jogou no lixo Jogou no chão também É Então o Samuel Jogou aqui no lixinho A sujeirinha Agora já acabou a brincadeira Enjoou Foi lá pra sala Ficou enjoado Meu pai está aqui Morrendo de rir Porque a tia Vale de Saúde São Paulo Pra pegar essa planta Em nome Eu falei que parece Até uma árvore Ela falou Meu pai ficou brincando Com ele Falou Você vai levar isso pra São Paulo Não acredito Não, mas ela tirou Porque ela vai dar pra irmã dela Que mora aqui no Rio de Janeiro E está todo mundo rindo aqui Essa aqui é a minha avó Neme que nunca aparece aqui Hoje ela apareceu Graças a Deus Uma serva de Deus Hoje ela veio E essa aqui é a amiga de anos A famosa Maria Isso Trinta anos de amizade Trinta anos Maria E aqueles ali São meus cachorros latinos Brigando E meu pai Ele já apavorado Pra ir embora Porque ele é desse Ele tem ansiedade Tia Malene Se faltar árvore aqui No quintal Já sei que é você Que pegou as árvores todinha Ela disse que é um passarinho Mostra aí Tia Malene Ela se irmou com isso Que parece um passarinho Essa flor Qual é essa flor Tia Malene Sabe dizer? Tia Malene